O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gosto em viver, alegria em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando por, eu caminhando por, para a cidade santa, eu caminhando por. O homem que andou na Galileia, se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, em volta a minha vida, ao frente a cada dia, mais a minha fé. Ter mais fé, amor, mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Foi sem fé e sem amor, não se pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela, que Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela, que Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela, que Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela, que Deus está neste lugar. Ele te ajuda a carregar a dor. Consistência ora, que tu vai vencer O que tu precisa, conta pra Jesus Consistência ora, que tu vai vencer O que tu precisa, conta pra Jesus As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos Não importa a igreja que tu és Se ao céu do calvário tu estás Se ao teu coração é igual ao meu Dá-lhe a mão e meu irmão será Vai-lhe a mão, vai-lhe a mão Vai-lhe a mão e meu irmão será Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus Eu tenho um amigo que me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus